Bom, a gente não tem esse objetivo de vender tanto inicialmente, mas a gente vai fazer o melhor para poder atender essa demanda. A gente tem que fazer uma lição de casa, que é bastante difícil. A gente está conversando com o IPT, o IPT está nos fornecendo os meios para fazer todos os testes que o que o VC exige, antes da gente poder oferecer nossos produtos, que são muitos, que vão desde a aderência da embalagem, da etiqueta, do transporte, enfim. Enfim, são inúmeros testes, isso vai demorar um tempo, mas a gente está disposto a fazer a nossa lição de casa e realmente conquistar mais esse canal. Qual o nosso objetivo aqui? O nosso objetivo é captar recursos para nos permitir avançar no crescimento, que existe, que já existe, que a gente vê que pode crescer muito mais. Abrir um spa, loja em São Paulo e outro em Nova York, para ajudar a difundir a marca. E, em São Paulo, o objetivo seria também funcionar como um centro para treinamento, tanto dos varejistas, quanto dos consumidores, na questão do produto orgânico, do produto natural. Você vê como um espaço, o que eu chamo de centro de bem-estar. É onde as pessoas vão poder chegar e elas vão ter uma série de serviços que vão incluir, desde a loja, um spa que vai oferecer os produtos florestas nos tratamentos. A gente já vende para vários spas no Japão, spas de alto luxo no Japão. A gente vende em spas em Nova York. Quer dizer, a gente já tem essa experiência, a gente já sabe como utilizar os produtos e a gente tem certeza que isso seria uma estratégia vencedora também aqui no Brasil. E no mercado internacional como um todo, o mercado de spa, que é um mercado grandíssimo, só nos Estados Unidos o mercado de spa é superior a 10 bilhões de dólares. Há uma demanda muito grande por produtos orgânicos e naturais para esse fim. E a gente vem com o objetivo de fechar essa lacuna, oferecer os nossos produtos para esse mercado. Portanto, a gente também gostaria de treinar o outro lado da cadeia, que para nós é muito importante, que seriam os nossos parceiros, que seriam as pequenas propriedades orgânicas. Tem muito pequeno produtor que tem capacidade, tem um espaço e tem mão de obra disponível para a produção de plantas medicinais, que tem um curto ciclo de produção. E que, com o apoio da ECOCE, do IBD e das universidades federais, nós gostaríamos de capacitar esses profissionais, certificar as propriedades dele dentro dos padrões de orgânico e nos fornecer a matéria-prima que nós necessitamos para os nossos cosméticos. Agregar valor. O nosso objetivo é que eles consigam vender não a planta medicinal, mas o extrato ou a tintura homeopática ou o óleo essencial. Então, eles vão ter um produto de um valor agregado bastante superior. O processo para a produção desses materiais-primas não são complexos. Nós estamos conscientes que eles podem desenvolver isso. E também vai servir como um meio para que eles atinjam novos mercados. Porque existe uma demanda na Europa, Alemanha, é um grande exemplo, onde a indústria de cosméticos naturais e orgânicos já está bastante consolidada. Os Estados Unidos, a Inglaterra, a França. O ano passado, o mercado cresceu 40% na área de orgânicos. Nos Estados Unidos, vem crescendo a taxas bastante grandes. Para isso, nós necessitamos de R$ 3,2 milhões. R$ 2 milhões nós utilizaremos para a abertura do centro de bem-estar em São Paulo e Nova Iorque. Em Nova Iorque, centro de bem-estar, ele também teria a função de divulgar as plantas brasileiras, divulgar a cultura brasileira. A gente gostaria de oferecer aulas de capoeira, aulas de dança brasileira. Esse é um espaço onde as pessoas pudessem conhecer um pouco melhor do Brasil, da nossa cultura, das plantas que nós temos aqui, que são exóticas para eles. E do porquê dessas plantas? Porque, por exemplo, o óleo da castanha do Pará, que foi falado agora, que é excelente, nós utilizamos. É excelente porque tem ômega 6, ômega 9. Ele atua regenerando o tecido epiliteal. Quer dizer, ele tem uma série de funções benéficas para o consumidor. O mercado de cosméticos naturais e orgânicos é de R$ 5,5 bilhões. O que o consumidor está buscando? Para um produto que não seja tóxico, que não seja testado em animais, que não tenha resíduos químicos, que seja biodegradável e que seja enriquecido com vitaminas. A gente atende os cinco requisitos. Esses são os principais competidores. Basicamente, eu já falei sobre a nossa estratégia. A gente está conversando com a UNFI, que é a maior distribuidora de produtos naturais e orgânicos nos Estados Unidos. Ela atende 22 mil pontos de venda. A negociação está avançada. Eu acredito que no primeiro semestre do ano que vem, a gente deva ter uma finalização desse processo. E isso vai nos permitir realmente entrar no mercado americano. A gente está falando de 22 mil pontos de venda que só vende cosméticos e outros produtos naturais e orgânicos. No Japão, a gente está focado no canal premium. A gente também vende para várias lojas de luxo. Enfim, eu posso dar mais detalhes depois. No Brasil, basicamente, são as farmácias homeopáticas. Nós gostaríamos de abrir um conceito. Nós temos uma loja, teste, pequenininha, no Rio, em Ipanema, onde é toda feita com material reciclado, a madeira é toda certificada pelo FSC, a Teca reciclada. E a gente gostaria de ter um espaço maior, um centro realmente, para poder oferecer ao consumidor um espaço para que ele possa realmente conhecer o que é um cosmético natural e orgânico, o que é um produto orgânico, quais são os benefícios que ele oferece. Que não é simplesmente o não uso do agrotóxico, é muito mais. Bom, isso aqui é a nossa estratégia de receita, a partir do momento, do ano seguinte, a partir do investimento. Ela está bastante conservadora em alguns pontos. A gente está prevendo 200 pontos de venda, a gente acredita que pode atingir muito mais, isso no Brasil. No exterior, a gente está com um volume menor, que é 1 milhão e 400 mil reais, que é uma cifra relativamente baixa, mas pode ser bastante maior. Só fechando. Queria mostrar um pouco da mídia. A gente saiu na Vogue japonesa. Quem sabe as revistas japonesas ou revistas americanas, inglesas, quando o editor resolve colocar o seu produto lá, é porque ele testou e ele gostou. Teve uma matéria específica, a revista japonesa ele faz para frente. Teve uma revista específica sobre Brazilian Beauty, sobre produtos de beleza, a beleza brasileira. Nosso produto está aqui. E depois ele está novamente em destaque aqui. Quando eles falam de cosmética, eles estavam falando da Natura e falando da gente. Organic Style, que é uma referência do setor de orgânico nos Estados Unidos. A nossa matéria foi... O nosso crânio de buritinho foi selecionado. O The Purest Peak, o produto mais puro do mercado. A gente saiu na Harper Bazaar, no Japão, na WWD Beauty, Natural Health, em algumas revistas francesas. E no Brasil, tem várias aqui. Obrigada. Obrigada.